Amiga, aonde eu subi? Em cima aqui do carro pra mim catar pitangas. Olha aqui, que maravilhosa que ela é, é umas pitangas lisas, é uma pitanga da mata, docinha, docinha, docinha. Olha os galhos como que está, olha. Olha, é uma maravilha. Carregou, ficou branquinho igual uma noiva. Olha, que delícia. Bora lá comer, ó. Hum, 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 hum. Só nos carocinhos, ó. Hum, ó. Mostra a língua, vó Vera. Está vermelhinha a língua da vó Vera. Hum, hum, hum. Que delícia. Maravilhosa. Dá pra cantar de monte, hein, ó. Muito boa. Maravilha. Que delícia. Ó, isso aqui subindo, pode pôr uma escada e subir ali, ó. Cata de monte. Ela é uma delícia. Docinha. Hum, hum. Só sobe os carocinhos, ó. Não tem bicho. Ó, passarinho adora. Vem tudo comer, ó. Está escutando, passarinho? A zararinha gosta. E eu gosto também. Não tem bicho. E aí Tchau, tchau.